Era a lua de sangue Todo dia pude se mexer na minha vida Eu me joguei, ela sequer me ligou Depois da noite toda ela comigo Sem dizer até de novo Não tenho mais ela aqui Joga tudo e vai Não espera por mim Sem deixar bilhete E nem um adeus Ela diz que não se apega a ninguém Mas não esquece de mim Joga tudo e vai Não espera por mim Sem deixar bilhete E nem um adeus Ela diz que não se apega a ninguém Mas não esquece de mim Ela diz que não ama Eu vejo tá na cara dela escrito Não precisa dizer O que vai sempre voltar Não vale a pena a gente procurar ou entender o porquê No jogo do amor eu não sabia que às vezes pra ganhar eu tenho que perder um pouco de mim O dia após o outro passo O dia após o outro passa e ela sempre quando vai não diz até depois vejo você Joga tudo e vai Joga tudo e vai Não espera por mim Sem deixar bilhete E nem um adeus Ela diz que não se apega a ninguém Mas não esquece de mim Joga tudo e vai E nem um adeus Joga tudo e vai E nem um adeus Ela diz que não se apega a ninguém Mas não esquece de mim E nem um adeus Obrigado.